Confissões de um homem em expansão da consciência. Nós, homens, somos afortunadamente rodeados e nutridos pelo universo feminino. A graça, o amor, o carinho e os cuidados aprendemos com as mulheres, sejam elas nossas mães, irmãs, filhas ou amigas. Esse feminino, que tem dupla ou tripla jornada de trabalho, está sempre disposta a nos acolher. O acolhimento é algo muito agradável, coisa que só o ser feminino faz com tanta graça, naturalidade, amor e prazer. Na verdade, nós, homens, somos privilegiados, pois nascemos de uma mulher e só com uma mulher podemos nos reproduzir para gerar outra mulher. Gratidão, meninas, por colocarem seus úteros e a alma a serviço do universo, para juntos criarmos algo ainda maior. As mulheres cresceram, se empoderaram e ocuparam o seu papel de destaque na sociedade moderna, que elas construíram, que elas conquistaram. Essa mulher hoje empoderada, requer um homem empoderado na mesma intensidade, na mesma altura, ou que esse homem já esteja em processo de expansão da consciência, pois essa mulher deseja um homem com H maiúsculo ao seu lado, e não mais uma companhia masculina, ou um homem só para chamar de seu. Como seria se nós, homens, nos dessemos conta dessa nova mulher e pudéssemos evoluir na mesma intensidade? Nós, homens, também compramos o interessante ponto de vista de que não podemos ser vulneráveis e demonstrar nossos sentimentos, pois isso nos foi ensinado no passado, pelas nossas gerações, como um sinal de fraqueza. No entanto, essa nova mulher deseja um homem sensível e antenado com as questões que estão na sua volta, e não mais apenas um macho. Na minha percepção, o mais importante agora é proporcionarmos o encontro entre esses dois seres inteiros e completos, que se escolhem mutuamente para criar algo ainda maior para o universo, sem aquela antiga história de complementariedade. Não existe a tampa da panela, não existe a metade da laranja, nós somos seres inteiros, e desejamos encontrar pessoas inteiras, íntegras, para que juntos possamos construir algo ainda maior. Esse encontro entre o masculino e o feminino só será possível nessa atual realidade se baixarmos as barreiras e aceitarmos o outro por inteiro, parando com os julgamentos e essa compulsão louca por desempoderar os nossos companheiros e companheiras de jornada, seja qual for o relacionamento que você esteja no momento. Quando falo de masculino e feminino, não estou me referindo a gênero, pois todas as formas de amor valem a pena. Para que um relacionamento possa evoluir, um dos dois envolvidos deverá estar disposto a expandir a consciência, não mais seguindo modelos ultrapassados de relacionamentos, principalmente aqueles tóxicos. Como seria você poder criar, junto com o seu parceiro ou sua parceira, o relacionamento mais poderoso que já existiu na face da Terra? Que energia se requer para isso? O que você ainda não considerou? O que mais é possível agregar no seu relacionamento para que ele fique maravilhoso? As mulheres cresceram, evoluíram e podemos aprender muito com elas e com a sua jornada e escolhas, respeitando-as, apoiando-as, amando-as e não mais interferindo no seu processo evolutivo, e sim reconhecendo o seu valor nas nossas vidas. Se elas erem PT, BO, barraco, tudo bem, faz parte do ser feminino. Se elas forem repetitivas, nos perguntando a mesma questão dias seguidos, vamos perceber que essa é a sua forma de aprendizagem e não necessariamente uma maneira de nos manipular ou controlar. E se for manipulação, relaxe e goza. O que é que você ainda não percebeu sobre a manipulação que se você percebesse faria total diferença na sua vida? Vida longa para as mulheres. Meninas, nós amamos vocês do jeitinho que vocês são. Se nós, homens, pisarmos na bola, tenham paciência conosco e nos mostrem a saída com amorosidade e acolhimento, pois nós escolhemos evoluir juntos com vocês, sem separação, expectativas, projeções ou rejeições.